Minha gente querida, a expectativa de vida aumentou consideravelmente nos últimos anos. Para as mulheres, a idade média é de 79 anos, idade média. Enquanto para os homens, minha gente, 72. É um crescimento que indica melhorias nas condições de vida e saúde da população como um todo. Os idosos estão cada vez mais ativos. Dados do IBGE comprovam que a população está envelhecendo de forma rápida e intensa. E as pessoas acima dos 60 anos já representam mais de 14% da população total. É preciso balancear o bem-estar e a independência dessa população, não deixando de dar a atenção e cuidados necessários à saúde. Porém, minha gente, para falar mais sobre esse assunto, eu convido para entrar aqui na salinha, representando a linda cidade de Itaiandu, Minas Gerais, a doutora Patrícia Laira, que é a nossa médica geriata. Doutora, entra aqui, doutora. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Muito obrigada. Quer dizer que a cidade de Itaiandu hoje parou para assistir. É. A linda representante da cidade, a mais nobre, mais ilustre representante. Pois é. A família ajudou. Doutora, 14% da população estão... O Brasil está envelhecendo? Está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo? Está envelhecendo. Olha só. Ainda bem. Tem 500 anos de história e já está, né? A qualidade de vida melhorou muito. Melhorou bastante, né? Isso. E ainda tem muito que melhorar, né? Mas a população está envelhecendo. Hoje o programa é um programa repleto de esperança ou de lamento? De esperança. De esperança. Então, doutora, por favor. De esperança. Obrigada. Gente, a doutora Patrícia já se encontra aqui e nós estamos ao vivo e queremos muito que você participe conosco, interagindo conosco, mandando a sua pergunta. Hoje o assunto é saúde dos idosos. Nós queremos cuidar bem de você. Outro dia nós celebramos o dia dos avós, né? Então, foi muito bonito, é muito oportuno, né? Estamos aí nessa reta final desse mês e nós queremos hoje cuidar de você, cuidar da melhor idade, como a gente fala assim, que também tem as suas consequências, né? Se investiu bem lá atrás, tem uma consequência boa. Você não investiu tão bem lá atrás, mas tem como melhorar. E é isso que a gente quer hoje trazer pra você, doutora. Pra você que está em casa, pra você participar e interagir conosco. Doutora, então assim, quando a gente fala de idoso, né? O que que vem na sua mente? A senhora é geriátrico? O que que carrega essa palavra? Depende do tipo do idoso, né? A gente tem o idoso mais jovem, que ele ainda pode ter algumas comorbidades, como pressão alta e diabetes. E ele tem que melhorar isso, né? E não deixar complicar pra poder ter um envelhecimento mais longo e saudável. Agora, tem os idosos que já têm essas comorbidades e já têm complicações. Então, a gente previne que eles tenham limitações, né? Ok. E os idosos que já são acamados, demenciados, então a gente tem que oferecer condição digna de vida pra eles. Então, a geriatria é um campo muito amplo que vai atuar nesses tipos de idosos. A doutora enfrenta, por exemplo, situações assim, de um certo preconceito. Ah, olha, seria interessante você passar num geriátrico. Ah, não, não tô ficando velho, não tô velho. Geriatra é só pra velho. Não, geriatra não é só pra velho. Tem esse tipo de preconceito, sim, das pessoas não quererem envelhecer porque acham que é ruim envelhecer. Até porque culturalmente a gente tem isso na nossa sociedade, que é ruim envelhecer. Mas eu acho que quanto antes se procura um geriatra, melhor, pra poder planejar um envelhecimento saudável, uma longevidade bem bacana. E uma pessoa que procura um geriatra novo, enfim, já entrou nas casas dos 50, tipo assim, Frei Rinaldo, ou seja, o que que a doutora vai começar a exigir? Digamos, que situações, que critérios que eu vou ter que começar a ouvir? Prevenção de doenças. Prevenção de doenças crônicas, né, como essas que são as mais, a hipertensão e diabetes que levam a maior mortalidade, morbidade, né, é prevenção de doenças e qualidade de vida. Então é um planejamento de, é uma promoção de saúde, né, pra pessoas da sua idade ou mais jovens, né, de 40 anos, assim. É planejamento de vida mesmo, de envelhecimento. Quer dizer que o brasileiro, como a população mundial no geral, ele está vivendo mais, a média de idade subiu. A gente, na abertura, eu falei mulheres 79 e homens 72. Por que essa diferença? Infelizmente, na nossa cultura, os homens tendem a procurar menos o médico, né. Então é por isso também? É por isso também. E aí, quando eles vão ao médico, muitas vezes numa situação que já não tem muito como ajudá-lo, né. Ok. E aí eles morrem mais por isso. O que fazer com aqueles homens, doutora, assim, que de repente, assim, os filhos insistem, olha pai, vai fazer o exame, pai, o senhor já foi no urologista, né, que tem os exames, ah não, etc, preconceito, ah, não tô doente, não tenho isso aqui, como é que a família pode ajudar aquele homem ou aquela mulher também, mas principalmente os homens, assim, que resistem mais, reclamam mais, mas resistem mais, que são um pouquinho teimosos na hora, assim, de procurar um médico, de ir no médico, doutora. A teimosia, ela é sempre presente, né, mas eu sou da opinião do não confrontamento, né, e sim ir falando. Convencer. Isso, e ir levando pelo conhecimento, olha, se você for ao médico mais cedo, você vai prevenir isso, isso, aquilo, né, então eu acho que é aquele ditado, né, água mole em pedra dura, né, tem que ir falando mesmo, ir mostrando, talvez se aquilo fizer sentido para ele, ele vai no médico e vai conseguir se cuidar melhor e ter uma qualidade de vida melhor. O que que um geriatra vai, que tipo de exames um geriatra vai pedir, assim, para uma pessoa que ele procurou, principalmente que já sabe que, sei lá, a partir dos 60, 65, já está nessa categoria dos idosos, doutora? Tem os exames preventivos, né, que a gente vai pedir, por exemplo, para o homem, próstata, tem sempre que estar presente em dia, para a mulher mama, né, mamografia e o exame ginecológico tem que estar em dia para a prevenção de câncer. colonoscopia e endoscopia, que a gente consegue rastrear mesmo essas doenças que vêm surgindo, né, o câncer que vai surgir mais nessas épocas de idade mais avançada. A gente também pede exames de sangue, né, para prevenir anemia, deficiência de vitaminas. Com o passar do tempo, vai depender de cada metabolismo? Com o passar do tempo, a gente vai perdendo, o corpo vai perdendo propriedades, enfim, vai perdendo proteínas, vitaminas, assim, que tem que ficar atento, doutora? Proteínas, principalmente. A partir dos 60 anos, a gente perde proteína descendo ladeira, né, perde bastante proteína e isso influencia... A partir dos? Dos 60. Na verdade, a partir dos 30, a gente já começa a perder. Mas, de uma forma muito mais intensa, a partir dos 60. E isso influencia na independência da pessoa, né, se a pessoa não tem muita proteína, ela não consegue construir músculo e perde independência, não consegue ficar em pé, não consegue andar, então precisa muito... Aí começam as dores nas... Que muita gente... As dores nas juntas, junta tudo aí, né? É. Começa a juntar. E aí, muitas pessoas, assim, fazem uso e etc, para repor alguma coisa de suplementos, enfim... Nesse caso, a alimentação vai contribuir bastante? A alimentação é o fundamental. Uma boa alimentação é o essencial para poder fazer com que o idoso tenha tudo o que precisa. Lógico que muitas vezes é preciso um suplemento vitamínico, um suplemento proteico, mas a alimentação em si, uma alimentação saudável é o essencial para o idoso. O que que não pode nessa alimentação saudável, o que que não pode faltar? Proteína, né? Proteína. Carne, ovos, né? E vitaminas no geral, frutas, legumes, verduras, não pode faltar. Não pode faltar água também. Doutora, a gente tem uns dois extremos. Eu estou falando a realidade, gente, a nossa realidade, porque... Ou depois pode acontecer com qualquer um de nós, enfim... Nós temos as duas realidades. De repente, o idoso, a gente vê um idoso mega obeso, né? E aquele é a pessoa que está perdendo peso e já não consegue mais, sei lá, como está perdendo massa muscular, né? Então a gente tem essas duas extremidades. Como lidar com isso? Essas duas... Esses dois extremos são muito perigosos, né? Para poder oferecer uma funcionalidade boa para o idoso, né? A gente tem dentro da geriatria uma patologia que chama sarcopenia, que é a perda de massa magra que influencia na funcionalidade do idoso, de uma maneira grosseiramente falando, né? O magrinho que vai perdendo massa muscular, vai perdendo funcionalidade... A pele fica elástica, doutora? É, ele perde músculo. Perde músculo. Perde músculo, né? Não necessariamente a pele fica elástica, mas ele perde músculo. E com isso ele vai perdendo a capacidade de andar, de fazer as suas atividades. A gente tem que descobrir por que está acontecendo isso, né? E o obeso, ele cai numa situação que a gente chama de obeso sarcopênico, que é mais grave ainda, porque a gente, além de ter que fazer ele emagrecer, a gente tem que recuperar a massa muscular que ele perdeu. Mas ambos precisam controlar as doenças e, principalmente, magrinho, ver por que ele está perdendo peso. E nesse sentido, assim, a pessoa, tanto obeso como magra, está perdendo massa muscular, fazer exercício ajuda ou já é tarde demais? Não, fazer exercício sempre é muito importante. Que tipo de exercício, por exemplo? Exercício resistido. Por exemplo, um idoso que tenha uma funcionalidade melhor é independente. Ele pode fazer musculação, ele pode fazer uma academia. Natação também é boa? Natação, pilates. Um idoso que já tem uma restrição maior, ele pode fazer fisioterapia. Então, o que eu costumo falar é que o educador físico e um fisioterapeuta, eles são essenciais na vida do idoso. Precisa. E, acima de tudo, é claro que a gente está em tempo de pandemia, etc. A gente tem que... Mas muitos dos idosos, graças a Deus, no nosso país, já foram vacinados, já receberam as duas doses. Ou seja, eles podem respirar um pouquinho melhor agora, doutora? Ainda não é o momento. Então, acho que fazer exercício, se for fazer exercício em ar livre, com os devidos cuidados, ainda usando máscara. Porque a gente não pode falar ainda que está livre de tudo isso. Então, precisa dos cuidados. Mas também não pode deixar de fazer os exercícios. Hoje, muitas cidades têm... Não sei se ainda tem, tem, deve ter, né? Aquelas academias ao ar livre. Isso é bom também, doutora? É bom, ajuda bastante. Mas o idoso, ele não pode fazer sozinho. Sozinho, né? Ele precisa de um acompanhamento de um profissional, porque senão ele vai lesionar alguma coisa, né? O joelho, o ombro, e aí vai piorar a situação dele. Nessa idade, de repente, se a pessoa não teve uma boa alimentação, suplementos, etc., os ossos ficam mais frágeis? Ficam, ficam sim. Tanto do homem, quanto da mulher. Da mulher, principalmente, após a menopausa, né? Fica o que a gente tem de osteopenia, que é um ossinho mais fraco, e osteoporose já, o que tem risco de fraturas, tudo, né? O mercado, sabendo disso, eu quero uma orientação, uma orientação. O mercado, sabendo disso, que está perdendo essa densitometria óssea, essa resistência óssea, etc., o cálcio, aí empurra para os idosos. Olha você que está a certa idade, olha, tem isso, aquilo, compra isso, aquilo, etc., etc. E há muitas pessoas, a propaganda é muito boa, vão lá e adquirem. Isso ajuda ou não ajuda? Eu posso comprar por conta própria? Ou é bom passar no ortopedista antes, enfim, no meu geriatra? É por conta própria, não. Nunca é indicado usar a medicação por conta própria, porque ela vai ter efeito colateral. Então, um paciente que vai usar cálcio por conta própria, ele pode ter dor no estômago por conta disso, principalmente dor no estômago. Mas tem indicação de usar, sim, através da densitometria óssea, a gente vê em que grau que o paciente está de fraqueza óssea e o que a gente prescreve. Tanto o geriatra, quanto o endocrinologista e o ortopedista também pode ver o exame. Gente, eu estou fazendo as minhas perguntas, porque eu também quero me preparar para essa melhor fase. Mas se você tem perguntas, estamos ao vivo, gente. Faça a sua pergunta pelo telefone 0300 210 1210. Estamos ao vivo, queremos ajudar você. Você aí que é pai, mãe, filho, quer perguntar sobre o seu avô, ajudar o seu avô, a sua avó, o seu pai, a sua mãe, fique à vontade para perguntar com muito carinho. A gente sabe também, doutor, eu tenho que entrar nesse tema, que de repente quando chega essa fase, se tem que lidar pela dinâmica da vida, que é inevitável, com situações de perdas, de perdas, aí lá no emocional, enfim, as dores, o companheiro foi embora, a companheira foi embora, enfim. E como é que a família pode ajudar nesse sentido? Que a pessoa, de repente, se isola, ou quer ficar sozinha, ou não quer ajuda, ou não quer morar com nenhum filho, etc. Como é que se lida nessa situação? Porque é aquela questão, o idoso vai morar sozinho, está lá sozinho, o pai, a mãe, enfim. Que cuidados que a família tem que ter? Essa questão das perdas é bem complicada mesmo, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais perdas na nossa vida. É dinâmica da vida. Exato. E tem algumas pessoas que cada um vai reagir de um jeito. Então, assim, enquanto a pessoa ainda vive com a família, o ideal é chamar a pessoa, não deixá-la se isolar. Porém, quando a família percebe que aquilo está prejudicando, está impactando o dia a dia do paciente, daí tem que procurar ajuda, tanto de um psiquiatra quanto de um psicólogo. Agora, se o paciente vive sozinho, se aquele idoso vive sozinho e não quer sair daquele lugar, e provavelmente ele não vai querer sair mesmo, porque aquilo... Tem que respeitar? Exato, tem. Tem que respeitar. É a casa que ele viveu com a esposa, ou com o esposo, com os filhos. Então, tem uma história por trás daquilo. E a identidade dele. Então, eu sugiro que os filhos se adequem àquela situação. Já vi caso também que os filhos saíram da casa que moravam e foram para a casa do idoso participar ali do convívio. Mas eu acho que tirar ele do lugar é doloroso demais. É mais uma perda. Ok, exato, né? Agora, doutora, ainda nessa situação, a gente viveu lastimavelmente nesse tempo de pandemia, desde o início do ano passado, enfim, quando de repente o grupo de risco principal, o grupo de risco eram os idosos, etc. As crianças não pegavam, a gente não tinha informações sobre o coronavírus, enfim. Então, imagina, isolar os idosos, isolar o pai, a mãe idoso, o avô, longe dos netos, enfim. Foi muito difícil porque o idoso, todos nós, quem não gosta de carinho, de amar e ser amado, enfim, sem aquele abraço, foi muito doloroso nessa parte. Já está mudando isso, doutora? Foi bem difícil mesmo. No começo, a procura maior eram os idosos que estavam sofrendo muito e aí eles estavam vindo com sintomas depressivos e até mesmo esquecimento. agora eles têm melhorado um pouco. Essa queixa não está sendo tão frequente, isso lá no meu consultório. Agora, eles têm melhorado, sim. Tem porque a família já está interagindo um pouco mais, eles já estão se encontrando. Eu lembro que muitas clínicas de fisioterapia, doutora, que eu lembro que o ano passado estava me tratando de um probleminha no joelho, e tinha um monte de senhorzinhos, senhorinhas, enfim. De repente, veio a pandemia e fechou, fecharam-se as clínicas, ou seja, era também um espaço de convivência, de cuidado, ou seja, até a questão da saúde, eles ficaram privados, né, doutora? Isso, impactou muito na vida deles, no cotidiano deles. Está melhorando, graças a Deus. O telefone toca, você tem prioridade absoluta. Alô, boa noite! Boa noite! Boa noite! Com quem que a gente tem a honra de conversar nessa noite? Com Severina Adelina Nascimento. Dona Adelina, isso, né? Severina. Ah, Severina. E a senhora fala de onde, querida? São Paulo. São Paulo. E aí em São Paulo deve estar um friozinho também, está acompanhando... Está gelado, está gelado. Não está gelado, está acompanhando o Saúde Fé. E, querida, tem alguma pergunta para a doutora Patrícia? Tenho. Pois não? É o que eu pergunto para ela... Falando para ela, que, olha, agora eu tenho muita, muita dor nas pernas. Mas acontece que eu tive Covid. Eu não tinha essas dores. Será que é por causa do Covid? Eu estou quase parando de andar. Muito bem. Fez a pergunta e vai ouvir no conforto da sua casa a resposta. Um beijo para a senhora, liga e participa sempre, viu? Então, doutora, teve Covid, enfim, a dona... Severina? Severina. Então, a dona Severina pode ser, sim, do Covid, mas tem que ser investigado, né? O ideal seria ver se não tem uma osteoartrose do joelho, que está piorando... Que potencializou, talvez, com Covid. Que potencializou, sim. Se não tem nenhuma lesão nas pernas, né? Que pode ser... Que tem um basculite pós-Covid, né? Tem que ser investigado. Eu sugiro que a senhora procure o médico aí da sua confiança para poder investigar, né? Tem que investigar. Não dá para passar, não. Então, está vendo assim. É porque também nesse tempo, doutora, muitas pessoas com medo de sair de casa, de ir no hospital. Ah, eu não vou sair de casa porque eu posso pegar. Então, hoje já pode sair, claro, seguindo a risco os protocolos, mas pode ir lá no médico, tem a telemedicina também, enfim. Sim. Já pode sair com um pouco mais de segurança, né, doutora? É, ainda mais se ela estiver vacinada com segurança, eu acho que ela pode sair, sim, investigar, né? Porque pode ser uma osteoartrose de joelho, mas também pode ser alguma outra coisa que merece cuidado, né? Nesse caso, sim, as pessoas que sentem dores, claro, que precisam de acompanhamento, investigação, etc, etc, mas elas não podem deixar de fazer exercício. Não, não podem. Principalmente no frio, porque no frio as dores vão acentuar. E se elas deixam de fazer exercício, vai piorar muito a dor delas. Ok. Passar no cardiologista é bom também. Cardiologista é sempre importante, maior índice de infarto costuma ocorrer no frio, então é muito importante manter o cardiologista em dia. O corpo em movimento está aí, que está a importância de manter o corpo em movimento. Sim. Já que o frio é um período que produz mais infarto, se exercitando, evita também, né, doutora? Com certeza, com certeza. Maravilha, gente. Como vale a pena a gente perguntar, estamos aqui, se você, a dona Severina, se arriscou, foi corajosa e fez a pergunta. E você, tem a pergunta também? Doutora, é muito comum, por exemplo, os idosos, eles têm, assim, fórmulas para tudo, né? Eles têm solução para tudo, enfim, de remedinho disso, remedinho daquilo, assim. Doutora, essa sabedoria popular, essa experiência, ela conta muito nesse momento, doutora? Conta muito, mas com parcimônia, né? Sempre, a gente sempre, a gente cresceu com o chazinho da avó, né? Exato. E é importante, mas é com parcimônia, a gente também não pode, nada muito em demasia é muito bom, né? Pode dar problema, pode dar alteração no fígado, né? Por exemplo, esses chazinhos. E tem medicações que são derivadas de plantas, né? Basicamente a maioria. Então, a sabedoria popular é muito importante, mas nada com muito exagero vai dar certo. Doutora, é importante também começar a preparar o lar, a casa, né? Então, principalmente porque é, se tem escadas, cuidado com os tapetes no final da escada, colocar corrimão, ou seja, tem todo um preparo da casa também para se preparar melhor, né, doutora? Sim, o preparo da casa, ele é muito importante, porque ele previne morte, né? Acidentes que vão diminuir... Fraturas. Exato. E vai diminuir a qualidade de vida do idoso. Então, tapete, o ideal é nem ter, né? Barra, corrimão e preparar o banheiro, principalmente, porque o banheiro é o local que mais acontece queda do idoso, né? E, consequentemente, é o local mais arriscado. Então, elevar o assento do vaso sanitário é importante, deixar a barra para o idoso segurar na hora de tomar o banho também é importante. Tapete que gruda no chão também é bem importante. É comum, doutora, é comum, e quem não gosta de se ter os pezinhos aquecidos, né? Então, é comum dormir com aquela meiazinha, enfim. Aí, mais à noite, dá vontade de ir no banheiro, enfim, e vai de meia. A meia escorrega. E aí? A meia escorrega, o ideal é ter um calçado apropriado que fecha tanto o tornozelo quanto a frente dos pés, que fica fechadinho mesmo. E o ideal é ter o caminho que vai do quarto para o banheiro iluminado. Iluminado, né? Isso, porque ele vai no escuro. Aí, ele já não enxerga direito, a chance de cair é muito maior. A senhora falou de um assunto interessante, não enxerga direito. Então, é importante também fazer de tempos em tempos, passar no oftalmologista para fazer uma revisão ocular, doutora? Sim, tanto no oftalmologista, quanto no otorrino, para poder ter audição em dia. A audição e a visão, elas são muito importantes para os idosos, porque é o contato com o meio. Idosos que estão iniciando o processo de demência, se eles já não têm isso em bom funcionamento, eles vão piorar. Doutora, existe essa situação, muitas de repente os idosos vão no médico, o médico avalia, está tudo bem. Aí, a pessoa fica triste com o médico, fica chateada com o médico, briga com o médico, não vai recetar nenhum remédio para eu tomar? Ou seja, parece que tem essa cultura de tomar o remédio, né doutora? É, não é muito bom ficar tomando remédio, não. Na geriatria, menos é mais, né? O metabolismo fica um pouco mais lento também, né doutora? Sim, fica um pouco mais lento. A chance de interação medicamentosa no idoso, ela é muito maior. Dor no estômago e outras reações adversas dos medicamentos, quando em grande quantidade, é muito perigoso para o idoso. A polifarmácia é muito perigosa. Olha só, é importante. E doutora, também muitas pessoas tinham esse hábito de dirigir, essa independência, a locomoção. De repente, chega um momento em que você tem que usar mais o aplicativo, isso, né? Os aplicativos, ou seja, em lugar de dirigir, você vai de carona. Se preparar para isso é duro, né? Porque você quer ter a sua independência, mas às vezes é necessário, doutora. Às vezes é necessário, é muito difícil para o idoso reconhecer que ele já não pode mais dirigir. E é a independência dele, como você falou. E a segurança também, né? Exato, a independência dele, a segurança dele e dos outros, né? Então, isso tem que ser conversado muito bem com a família, porque geralmente eles querem que o idoso pare de dirigir e o idoso não quer. Então, tem que ir devagar. É necessário também passar, doutora, no nutricionista? Por quê? Porque de repente, assim, a pessoa, ela, sem a certa idade, para não contrariar, deixa comer de tudo, a hora que quer, a noite come um boi inteiro, se precisa, enfim, conforme a circunferência que a pessoa tem. Então, tem que passar também, tem que ter esse cuidado um pouco no balanceamento alimentar, doutora. Sim, o nutricionista é muito importante, né? E comer muito não necessariamente quer dizer comer melhor, né? Então, o nutricionista vai ajudar aquele idoso para ele poder adquirir, né? Ingerir a quantidade necessária de cada elemento, nutriente que ele precisa, principalmente proteínas, né? De acordo com função renal, que não pode... Às vezes, paciente que tem alteração da função renal não pode ingerir muita proteína, entendeu? E outra coisa também, doutora, é essa questão dos açúcares, né? A gente sabe que também é uma das comorbidades dessa fase, é o surgimento, entre outras coisas, do diabetes, enfim. E às vezes o açúcar faz mal, o carboidrato faz mal. E aí, como limitar, doutora, assim, que não pode comer porque amanhã e depois pode ter consequências, amputar um membro, etc., levar até uma cegueira porque leva, etc.? Como lidar com essa situação quando a pessoa não quer ouvir direito os cílios? A diabetes é o mal do século, né? Então, a chance de ter é muito grande, até porque o idoso, ele vai perdendo as papilas que são responsáveis pelos outros gostos, né? Então, por isso ele prefere mais o carboidrato, né? Mas é muito difícil. Se o idoso ainda é um idoso muito funcional, bastante independente, ele vai ter noção, né? Conversando com ele, ele pode ter noção de se cuidar melhor, tudo. A família tem que estar muito bem engajada nisso. Claro que tem os teimosos, que é muito difícil mesmo, mas é aquilo, né? Tem que ir falando. Agora, se o idoso já é acamado, eu acho que não custa abrir uma exceção também. Tem que ter uma parcimônia. Doutora, e quando de repente, assim, que a pessoa, o neto, assim, nossa, o meu avô, a minha avó, está lembrando detalhes da infância dele que nunca tinha dito antes, etc., né? Nossa, está aquela memória da infância, mas não sabe o que almoçou, né? Como lidar também quando começam a surgir problemas de esquecimento, de demência ou início de um Alzheimer? Aí é o momento que deve acender uma luzinha vermelha e levar no médico, né? Procurar o geriatra ou o neurologista para poder fazer o rastreio e ver se aquilo que ele está apresentando é uma demência de causa reversível ou não. Se for reversível, alteração de tireoide, deficiência de vitaminas, dentre outros, dá para resolver uma infecção, por exemplo. Agora, se não, aí é o momento de intervir com o paciente, estimular a cognição, entrar com algumas medicações específicas, mas infelizmente é uma doença progressiva. Ok. E acima de tudo, eu acho que a relação também, doutora, assim, que a pessoa que está perdendo a noção, o espaço, a memória, de repente não reconhece mais o filho, troca de nomes, etc., né? Por mais, assim, ah, de repente, como eu já ouvi casos, a filha chora, porque o meu pai não me reconhece mais, não sabe o meu nome, ou seja, ele pode não saber o seu nome, ele pode não saber quem você é, mas você sabe quem ele é, você sabe quem ela é. Então, o respeito, etc., isso não depende dele, não é culpa dele, é uma doença neurológica, né? Que está se instalando e está se agravando. Então, acima de tudo, tenha paciência e continue a sua caridade, o seu amor, porque você sabe que ele é teu pai, que ele é tua mãe, que ele é teu vovô e tua vovó. Então, o respeito, acima de tudo, o cuidado tem que ser da sua parte, você tem a lucidez, né, doutora? Exatamente isso. Nessa fase, o que ele mais precisa é carinho e amor. A atitude de confrontar, confrontar o idoso, vai piorar a situação dele. É muito carinho, muita paciência. Porque tem uma história ali por trás, tem uma história ali por trás, né? Exato. É o momento que a gente vai cuidar deles tão bem quanto eles cuidaram da gente. Exatamente. E o 0300-210-110 já está acordando de novo. Que maravilha, pode ligar. Olha que maravilha, que lindo. E a gente vai acolher agora essa pessoa que vai falar conosco. Alô, boa noite, Dona Maria. Boa noite, Frey. Que Deus abençoe a senhora. Boa noite, Frey. Sua benção. Deus abençoe a senhora, Dona Maria. Fala da onde? Boa noite, doutora. Boa noite, senhora. Fala da onde? Fala da onde, querida? Obrigada. Oi, oi, oi. É o seguinte, eu queria perguntar para a doutora, porque, veja, eu sinto assim, tudo que eu como faz mal, minha barriga fica inchada, entendeu? Eu sou diabética, mas eu tenho um método de diabetes. Eu sou infertente, mas eu tenho um método de infertente, sabe, entendeu? Eu sempre vou por médico, mas é uma dor na barriga, sempre, tudo que eu como. Eu queria saber da doutora, o que é que eu posso fazer, porque ele é bem de sério. Eu sou boazinha, aí eu como, eu já não como bolacha, não como pão, não como nada. Mas aí eu como um pedacinho de inhame, aí a barriga fica bem tamanhoha. Como um pedacinho de magraqueira, a barriga fica bem tamanhoha. Eu queria saber da doutora, o que é que eu posso fazer, pelo amor de Deus. Mas a senhora tá falando da onde? Qual a sua cidade, dona Maria? Recife, Pernambuco. Recife, olha que maravilha. Recife, Pernambuco, fez. Um beijo pra senhora, um beijo pra Recife. Pernambuco, é. Fez a pergunta e vai ouvir aí com muito carinho. A dona Maria, então, ela é boazinha, ela falou, doutora, assim. Mas quando ela come uma coisinha, dói a barriguinha dela, e daí? Dona Maria, tem que ver certinho se não é muito medicamento que a senhora tá tomando. Porque isso também influencia muito no estômago. Além do mais, café não é bom pro estômago, né? Muito café. O ideal seria a senhora só tomar de manhã, molho de tomate. Lactose. Lactose, talvez, né? Se ela tiver diarreia, aí vai ser ruim também, ou ficar estufada, né? Quem que ela tem que procurar? Depende. Pode ser um geriatra, pode ser um gastro, né? Pode o médico de saúde da família dela também, tem condição de resolver. Mas ela tem que prestar atenção também no que ela come. Talvez ela tenha uma doença do refluxo e não saiba. Exato, perfeito. Talvez aí, no caso dela, uma endoscopia seja indicada. Tem que ver certinho há quanto tempo que ela tem esse sintoma. Não ir dormir logo depois da refeição. De jeito nenhum. E se for dormir, colocar a caminha um pouco mais reclinadinha. Exatamente. Freita sabendo. Doutora, hoje, né? Hoje, né? Eu tenho... Eu posso falar, diretora, né? 2.999 médicos entrevistados. Nossa. A senhora tá hoje 2.999 médicos. Então, alguma coisinha eu aprendi. Com certeza. Com certeza. Isso é importante, esses detalhes. A gente aprende. E quem acompanha, né? Quem acompanha a nossa história, enfim. E você que acompanha, a gente quer trazer informação. A gente traz os médicos. É prevenção, é qualidade de vida, é saúde. Queremos cuidar de você. Queremos cuidar da sua família. Por isso que a gente traz esses médicos com muito carinho, viu? E essa bagagem, eu sou o beneficiário. Porque o que eu aprendo, o que eu leio, o que eu aprendo. E a gente compartilha, a gente agradece os médicos que vêm aqui de Itaiandu. Para a cidade de Itaiandu, para acompanhar a doutora. Muitíssimo obrigado, doutora. Eu que agradeço. 2.999 médicos. É a senhora hoje. Olha isso. Falta um para 3 mil. Que privilégio. Então, é importante esses cuidados todos. E quando, de repente, doutora, assim, a gente encontra situações, assim, vai depender um pouco da personalidade, do caráter, assim, de repente aquela pessoa que é um pouco amarga, triste, rancorosa, enfim, que quando conversa com a pessoa, aquela ladainha de desgraça, aquela ladainha de problemas. Como lidar com essa pessoa também, assim, para que ela veja o lado positivo da vida. Se prepare também nesse tempo para fazer um processo, assim, de amorização que é tão importante, doutora. É difícil mesmo, né? Às vezes essa pessoa, ela precisa de uma medicação, né? Porque, às vezes, o perfil depressivo, né? O perfil negativo sempre foi dela e ninguém percebeu que aquilo ali era uma doença, né? Ou, às vezes, é mais uma conversa mesmo, né? É ver o lado, ver as coisas por outro lado, enxergar coisas com um pouco mais de gratidão, de se olhar com um olhar amoroso, né? Mas é muita conversa. A gente não vai mudar a cabeça da pessoa numa consulta, né? Por isso que é importante as pessoas assistirem aqui também, se educarem dessa maneira, né? Se conscientizarem a fazer as coisas por elas também. E, acima de tudo, ter a noção que a vida é cíclica, né? Hoje você é jovem, amanhã e depois, né? É a tua vez. Então, trate bem, respeite. É a regra de ouro, né? É a regra de ouro que Jesus ensina. Trate bem. Trate bem as pessoas, independente da idade. Use de carinho, de ternura, de misericórdia, viu? E o telefone toca. Alô, boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Com quem a gente tem a honra de conversar? Silvia Miranda! Silvia, isso? Isso! Silvia Miranda, fala de onde, querida? Franco da Rocha, São Paulo. Franco da Rocha, São Paulo. Ele está acompanhando o Saúde e Fé. Está frio aí ou não? Super frio! Não está frio, está super, né? Escuta, querida, está acompanhando o Saúde e Fé. Está aquecendo a alma nesse programa. Tem alguma pergunta para a doutora Patrícia? Tenho sim, a minha pergunta é, qual é a diferença entre mal de Alzheimer e sinil? Como a gente percebe que é sinil, sinil eu sei que é idade, né? Bem, é idade avançada. Mas o Alzheimer pode estar chegando junto. Como a gente sabe diferenciar? Muito bem, dona Silvia Miranda, um beijo para a senhora, que Deus abençoe. Aqueça o coraçãozinho aí, coloca um cobertorzinho, uma meinha no pé, uma pipoquinha aí com muito carinho. E pode ouvir a resposta aqui da doutora Patrícia. Um beijo para a senhora, viu? É doutora senil e Alzheimer. Deus abençoe. Amém! Na verdade, dona Silvia, senil é um termo popular para o mal de Alzheimer. Nem todo idoso vai ser senil, portanto vai ter Alzheimer, mas alguns vão apresentar algum tipo de esquecimento. E nesse momento que a gente tem que prestar atenção. Os esquecimentos que ele está tendo, né? São esquecimentos que estão impactando na vida dele, que estão deixando de que ele faça as coisas dele, que ele estava fazendo antes. Mas o senil é a mesma coisa que Alzheimer para o público em geral. Ok. Doutora, a gente começou a receber também as perguntas pelo WhatsApp. Doutora, diretora, pode liberar aqui porque tem um monte de perguntas. A gente vai tentar o máximo responder todas elas. Então pode começar a liberar todas as perguntas aqui com muito carinho. A nossa amiga Ângela de Arasuaí, isso, Minas Gerais. Boa noite, Frei. Doutora, sua benção. Deus abençoe, Ângela. Gostaria de saber com que idade é recomendado começar a ir no geriatra. Existem outros médicos que devam começar a ir por conta da idade avançada? Um forte abraço. Já tenho 57 aninhos, diz a nossa amiga Ângela, doutora. É, Ângela, mesmo que você ainda não seja considerada uma pessoa idosa, né? Também seria a partir de 60 anos. Já é importante procurar um geriatra, sim, para poder planejar o seu envelhecimento, né? Com uma melhor qualidade de vida e melhor funcionalidade possível. E também a Francisca Macedo, de Fortaleza, no Ceará. Olá, Frei. Também tenho 57 anos. Deus abençoe, Francisca. E já tenho sérios problemas no joelho. Me foi recomendado não fazer exercícios com impacto. Fazia a hidroginástica, mas com essa pandemia parei. Caminho quase todos os dias, mas sinto muitas dores. Gostaria de saber o que posso fazer para melhorar. Pois se agora já estou assim, imagino que na minha velhice vou ter mais problemas. Então vamos ajudar a Francisca, doutora Patrícia. É, Francisca, o seu raciocínio está bem certo mesmo. Agora no FRI, provavelmente as suas dores vão piorar. O ideal seria você fazer uma fisioterapia, tá? Que vai ajudar também, é um exercício que não tem impacto e vai ajudar a melhorar as suas dores. E a nossa amiga Vera, obrigado, Vera, pelo carinho, pela participação. Boa noite. Tenho 60 anos, redondinhos. E parei de comer carne há alguns anos. Vão ter algum reflexo muito ruim nos próximos anos, já que eu deixei esta proteína de lado? Vai sim, Vera. Vai sim. Tem que acompanhar com o médico, com o nutricionista. Porque você pode ter deficiência de uma vitamina muito importante, que só a carne tem, que é a vitamina B12. E a falta dela simula, às vezes, até demência. Então vai sim. Mas assim, doutora, ela pode substituir alguma coisa? A carne por... Não, não tem uma... Para a vitamina B12, não. Entendi. Mas ela pode substituir a proteína da carne por outras proteínas. Entendi. Mas em relação à vitamina, não. Tem a vitamina B12 em outras fontes? Tem fontes injetáveis, fontes orais, mas a carne... Wilson Antônio Gobeti, obrigado, Wilson, pelo carinho, pela participação. Ele tem 65 anos e meu trabalho é pesado. Contudo, gosto do que faço e não quero parar. Isso mesmo, seu Wilson. Terei sequelas se continuar trabalhando? Existe uma idade limite para o esforço físico? Ele só não falou, de repente, pai, que é um boxeador aí, né? Wilson. É, Wilson, vai depender muito da sua atividade. Se for uma atividade que vai fazer esforço na coluna, é perigoso, né? Tem que fazer com muito cuidado. Mas se é uma atividade que faz um esforço físico e está garantindo como se fosse um exercício, um músculo adequado, né? Não vejo o motivo por que parar, mas tem que ter cuidado principalmente com coluna e joelho. O nosso amigo Fábio Batistella, de Videira Santa Catarina, que deve estar um frio por lá, minha gente assim... Minha família mandou fotos lá, outro dia, lá de Santa Catarina, no extremo sul. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Bom, gostaria que a doutora, boa noite, gostaria que a doutora Patrícia explicasse qual a forma correta para a utilização dos suplementos de proteína para pessoas da terceira idade. Quais são os benefícios e os cuidados que precisamos ter, nosso amigo Fábio, doutora? É uma boa pergunta, Fábio. Os suplementos de proteínas que devem ser usados vai de acordo com a função renal do paciente. Se ele tem uma função renal alterada, aí não é muito indicado. Mas são suplementos que a gente indica de acordo com a proteína, a função renal, se o paciente tem diabetes ou não. Então é individualizado, mas é muito importante a suplementação proteica na terceira idade. E a Super Rose, acompanhando também o programa, obrigado, Rose, pelo carinho. Quando o idoso passa por uma cirurgia, ele pode ter uma mudança de comportamento? Ficar triste, desanimado, depressivo? Acho que sim. Pode sim, Rose. Principalmente se esse pós-operatório, ele ficar muito restrito, né? Aí tem que ver se ele não vai ter sensação de inutilidade, se ele não vai fazer as coisas que ele fazia antes. Ele pode ficar deprimido, sim. Então tem que compreender, tem que querer, tem que ajudar, tem que buscar ajuda para essa pessoa. De repente ajuda é uma ajuda profissional, viu? Porque tem que se adaptar a essa nova fase da vida, viu? A Maria Nilda, de Florianópolis, Santa Catarina. Obrigado, Maria Nilda, que Deus te abençoe. Ela tem 58 anos, mas já estou sentindo dores de idoso e perdi muita massa muscular. Perdi uma filha, vai fazer 4 anos. Puxa, de forma brutal. Depois disso, meu corpo está reagindo assim. Pode ser pela perda? A gente lamenta pela perda, viu, Dona Maria, né? Então vamos aí, a doutora vai dar uma resposta para melhorar ainda o seu ânimo. E a senhora não descuidar a sua saúde, viu? Dona Maria, sinto muito pela sua perda, viu? Mas pode, pode ser por conta da perda, sim. Às vezes a senhora, às vezes não, a senhora precisa de uma ajuda agora para poder ser medicada. Às vezes não está comendo direito por conta da tristeza, tá? Então é muito importante, às vezes, medicar para poder melhorar tudo isso, tá? Mas perder 4 quilos para ela é muito importante, né? Então ela tem que recuperar esse peso. Doutora, então assim, hoje o assunto, né? A gente está falando sobre esse cuidado com os idosos, assim, fazendo assim, desde um check-up geral. Ou seja, eu gostaria que a senhora fizesse, assim, um resumo, né? O que é importante observar nesse tempo? Aquele resuminho para a gente pegar a canetinha lá e anotar, o netinho, o filhinho anotar. Olha, pai, mãe, é importante. A doutora falou que tem que fazer isso. O que é importante, doutora? O importante para o idoso, né? Além da visão e da audição, como a gente já falou aqui, né? Manter uma alimentação adequada, uma rotina de exercícios adequados. Vacinação também é muito importante. Eu sei que tem muito idoso que não gosta de vacinar para a gripe, mas é muito importante, porque previne que o idoso faleça da gripe, né? Então é muito importante. E controlar as doenças que ele já tem. Tomar as medicações certinho e ir controlando as doenças para não ter complicações dessas doenças. Entendi. Eu estava meio que já... Será que acabaram as perguntas? Não, a diretora falou assim, freita e mais, está chegando mais. Aqui você tem prioridade absoluta. A Márcia Soria, de Cajamar, São Paulo. Obrigado, Márcia. Que Deus te abençoe. Para ativar a memória do idoso, quais os tipos de atividades, jogos são indicados? Pergunta nossa super, Márcia. Márcia, é muito boa essa sua pergunta. Desde música, que o idoso gostava de ouvir quando ele era jovem, até mesmo atividades lúdicas, né? Pinturas, se é uma idosa bordada, o crochê que ela gostava de fazer antes, ela pode continuar fazendo, agora até mesmo o idoso ajudar a escolher o feijão é uma atividade que vai ajudar ele a melhorar a memória. E quando passar essa pandemia, se Deus quiser, todo mundo se cuidando e vacinando, aqueles encontros, aquelas festinhas, convivência, né? Aquelas danças, enfim, convivência social, essa interação é importantíssima, doutora. Isso faz bem, né? Isso é o fundamental. É o fundamental na vida de qualquer pessoa, principalmente do idoso. Passear bastante, olha que maravilha, viu? Tem uma pergunta? Tem. A Josenilda Silva, onde está a cidade, Josenilda? Boa noite. Acompanhando aqui da cidade? Disse sim, eu que não li. Eu, Frei. Cidade de Lagoa de Dentro, lá na Paraíba. Minha mãe tem 90 aninhos, olha que maravilha. E há poucos meses percebi que ela esqueceu muitas coisas. Isso é Alzheimer ou pode ser algo comum da idade avançada? Como perceber a diferença, doutora, quando um Alzheimer está se instalando? É, tem que ver o tempo que ela está esquecendo, né? Pode ser, se for um tempo muito rápido, provavelmente não é Alzheimer e deve ter outra coisa associada. Tem que ver até se não tem uma infecção aí sobreposta a esse quadro de esquecimento, tá? Mas o Alzheimer, ele começa de uma maneira bem lenta e vai se instalando ao longo dos anos. Tanto é que quando a família percebe, já está impactando bastante na qualidade de vida do paciente. Que maravilha. Tem mais perguntas, doutora? Tem mais perguntas, sim? Eu quero aproveitar e mandar um beijo, assim, para a dona Nadir, a dona Nadir, a minha mãe. Ela tem 74, 75 anos. Aí, de mim, se eu chamar aqui, mãe, a senhora está idosa. Ah, não aceita, viu? Não aceita, dona Nadir, tia Zélia, tia Alzira, tia Edith, tia Aide, olha que maravilha. Esse pessoal maravilhoso aí, viu? E é por isso que nós estamos aqui cuidando de você. Queremos cuidar de você, para que você, nessa idade, também saiba que existe solução, que existe tratamento, que não fique no esquecimento. Você tem uma história de vida, você tem uma história, você tem uma tradição, você merece respeito, você merece dignidade. É isso que o Saúde Fé, nessa noite, quer trazer para você. Esperança, dignidade, acima de tudo, tem solução para cuidar, tem procurar um médico, procurar uma ajuda, enfim. Está doendo aqui, está doendo acolá, que é próprio dessa idade, enfim, a gente começa a ficar preocupado. Afinal de contas, nossa pele já não é aquela pele de pêssego, né, de criancinha, mas existe para cada idade também, isso é bíblico, para cada idade também o seu cuidado, viu? Mais perguntas, a Cleide, né, Cleide, obrigado, Cleide, pelo carinho. A minha avó tem, nossa, meu Deus do céu, 99 aninhos, vai chegar no 120 fácil, viu? E conversa sozinha o dia todo, e ultimamente não quer comer de jeito nenhum. Queria saber se ela pode estar desenvolvendo algum problema, ou se é simplesmente a idade. Pergunta a Cleide, preocupada com a sua vozinha, de 99 anos, que a gente manda um beijo aqui para ela. É, Cleide, provavelmente está acontecendo alguma coisa com ela, e se ela conversa o dia todo, né, às vezes ela já tem um certo grau de demência, isso pode ser um sintoma da própria demência. Então ela tem que ser medicada para isso. Que maravilha. Tem ainda mais perguntas, diretora? Olha, se você tem... Dá tempo de alguma ligação? Quanto tempo ainda temos de programa, né? Temos ainda? Olha, temos ainda seis minutinhos de programa. Dá tempo de você, pelo 0300 210 1210, fazer a sua pergunta, encaminhar a sua pergunta, enfim. É importante, né? Então, acho que ficou claro também, doutora, assim, que é muito arriscado, né, a automedicação. Então tem que ter cuidado porque a pessoa está lá, aposentada, enfim, vai na farmácia, enfim, vê um monte de novidades, um monte de promoção e vai se empanturrando. Então tem que ter muito cuidado. É claro que é bom para tudo, né? É bom para tudo. Tem resposta para tudo, tem solução para tudo, enfim. Mas tem que ter muito cuidado porque tem efeitos colaterais também. Principalmente nessa fase, nessa etapa, onde o metabolismo já não é tão acelerado, né, doutora? É verdade. O que eu vejo é que muitos idosos, eles adoram anti-inflamatórios. E é muito perigoso para eles, tanto para o rim quanto para o estômago, né? Então é o medicamento mais contraindicado para idosos, é o anti-inflamatório. Doutora, isso completa. E eles têm muita dor, né? Então eles vão atrás do anti-inflamatório. Quanto que, na verdade, deveriam ir atrás mais de um analgésico normal. Doutora, é um período também que está na hora, principalmente as mulheres, assim, trocar aquele tamanco, aquele salto por um tênis antiderrapante é importante? Sem dúvida. Sem dúvida, é muito importante. Principalmente se for um tamanquinho mesmo, né? O risco de queda é muito maior. Então é ideal, sapato fechadinho. Sapato fechadinho. Não deixaria as festas quando estiver liberado para isso, mas acima de tudo, cuidado. No dia a dia, um tênis, enfim, antiderrapante, para você fazer suas atividades acima de tudo, viu? Muito importante. É, a Mônica, tem mais uma pergunta, a Mônica Santiago de Caruaru, lá em Pernambuco. Conheço a tua cidade, Mônica. Já fui aí, graças a Deus, viu? Doutora Patrícia, boa noite. Frei, boa noite. Deus abençoe, viu? Ouvimos muito dizer que precisamos ter um cuidado redobrado com os idosos no frio. Isso é verdade? Se sim, por qual motivo? Existe algum risco de saúde frio e idosos, doutora? Tem sim, Mônica. Tem que ter um cuidado muito maior, porque o idoso, ele não regula a temperatura como nós adultos saudáveis, né? Então, ele sente mais frio e ele tem chance de ficar mais doente, né? No caso, um resfriado, é uma pneumonia. É muito comum o idoso ter pneumonia no frio e pneumonia pode matar, né? O idoso. Então, o cuidado tem que ser redobrado por isso. E a vacinação também. A gente não descuide o calendário vacinal, não descuide as doses, assim, importante para observar, gente. Tivemos o prazer hoje de conversar com a filha do seu Alex, a dona Rita, né? A filha ilustre de Itaiandu, a doutora Patrícia Benício Laira, nossa médica geriatra. Quem quiser entrar em contato, gente, tem o arroba DRA de doutora Patrícia Underline geriatra. Está na tela para você copiar. Tem um telefone aqui, é o 3599-229-4023, 359975-33747. Está na tela todos os telefones aí para você copiar. Dá um print na tela e você tem, viu? Com muito carinho.